vai começar o nosso Papo de Trader e olha só sempre eu tenho bons convidados aqui ou são alunos que estão iniciando do zero alunos intermediários o alunos que estão nível altíssimo dentro do Day 3 ou também convidados sem ser alunos mas que agregue muito valor aqui para você que está ouvindo o nosso Papo de Trader nosso Papo de Trader de hoje vai ser muito especial e eu quero que você me conte o que achou desse Papo de Trader hoje lá no meu Instagram arroba Herman Grebe arroba Herman Grebe isso mesmo vai lá e manda um direct fala cara curti para caramba não curti enfiou gostei ou não gostei me ajudou não ajudou beleza combinado então vamos para mais um Papo de Trader deixa eu te falar quando que você conhece o mercado financeiro e o Day Trade em si cara na verdade eu conheci o mercado financeiro faz um ano tá fazendo um ano agora mais ou menos um ano não conhecia nada nada sabia que existia sabia o que era mas eu não tinha conhecimento é nenhum só de ouvir falar né só de ouvir falar que não 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 tinha não tinha não conhecia nada mesmo realmente comecei a conhecer aos poucos é através do Instagram na academia né é aquele anúncio de curso é que tá manjado já prometendo uma rendinha extra aí 200 300 400 no mês é opero o dinheiro da da do pessoal né que te vende o curso enfim essa história e e e e foi aí que eu que despertou o interesse porque eu já tinha decidido que eu queria fazer alguma coisa é extra né enfim e e surgiu a oportunidade eu comer eu fui atrás comecei a conhecer o mercado aí você fez outros cursos ou não então eu fiz eu comprei um um desses cursos esse primeiro que eu vi né não tinha conhecimento nenhum lia respeito me enterei do assunto e decidi comprar fiz o curso na época foi finalzinho de janeiro início de fevereiro do ano passado certo e cara foi foi legal porque eu peguei toda a parte de conhecimento de conhecimento é de gráfico do como é porque o caramba sabia o que que era o que não sabia o que que era um pavio não sabia como ficava não sabia nada 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 e essa parte suporte resistência enfim mas assim cara durou pouco é não não cheguei nem a concluir o curso porque eu eu fiquei dois meses ou três basicamente eu estudei essa parte aí a contigo na parte operacional eu me dei conta que é cara até pode funcionar mas não 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 para mim não é não me identifiquei com o que é identificou essa palavra com o que era proposto né é tentei ali né me dedicar enfim é fazer exercícios propostos enfim mas eu vi que não alguma coisa não batia assim não tinha assim não fazia sentido e cara nessas nessas foi aí que eu que eu te descobri através do instagram também esse aqui é o anúncio né entendi é o patrocinado ali apareceu apareceu um dia dois dias uma semana e eu fiquei pois aí tem alguma coisa coisa que eu me identifiquei né não a partir do primeiro momento que eu vi que eu cliquei em seguida já comprei o arena porque eu me identifiquei com a com a verdade proposta não 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 foi a questão de a do teu resultado gostava isso aí cara bem sincero nem olhei nem olhei para isso mas na maneira que o teu anúncio me me impactou me impactou exato eu eu decidi comprar cara e daí foi já larguei o outro curso lá até tive direito de fazer uma prova era maio junho do ano passado nem dei bola nem segui mais nem fiz mais nada só seguindo no arena eu fui o cara eu vou te dizer que foi os sete dias sete dias de teste né enfim e não deu décimo dia já comprei desate e fez desate e hoje a gente termina uma mentoria ficamos junto um mês a mentoria exato a mentoria consolidou o arena mais desate você curtiu cara mentoria é fera demais porque é é além de consolidar o que o que a gente aprende na areia no desate consolida tudo e ainda temos ajustes que que são importantíssimos assim então é uma virada de uma chave completa da hora eu vou me dedicar a aplicar de fato né treinando já tô a um mês aí mas é como hoje eu não consigo ainda é operar durante o pregão né eu caramba faço todo dia à noite durante eu não posso hoje eu consegui durante o dia enfim e cara vou levando assim e sem ser treino você faz o que eu sou vendedor de carros uma concessionária consultor de vendas qual 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 marca é volkswagen que legal tá vendendo o que nivos lá cara nivos t-cross e amarote v6 é o que tá mandando a maroc v6 é o que mais vende é é o que mais vende essas três são os mais velhos é e tiguan já tá vindo pra caramba também só que agora o mercado faz uns seis meses que a gente não ou mais que a gente não tá recebendo os carros vem do méxico importação é complicado esses carros né mas entendi mas o que produz no brasil nivos t-cross é o quanto que tal nivos hoje 100 e a versão topo de linha 135 que explodiu preço mano explodiu lançou 99 900 é eu vi a 107 e aí foi sempre três pessoas quanto bem mais 160 tem um tem um leque maior de opções né da de de na diversões no modelo né são quatro se não me engano e ela vai variar hoje 112 numa versão bem básica até 175 na topo de linha caraca e a v6 a maroc v6 passou de 200 pau 300 e 20 hoje 320 e 20 cara que loucura eu vendi a maroc v6 há um ano atrás há 1,9 nossa senhora um ano e meio mais ou menos que bizarro né cara quase dobrou dobrou o preço mano dobrou o preço que loucura velho porra que coisa velho caracas quem diria que carro que seria um investimento né nessa nessa época que pegou tem um clientes bem satisfeitos aí caraca velho que loucura cara que pegou zero valorizou na mão né igual para na década de 80 pô deixa eu te falar o que que você tem mais dificuldade cara no treino fora ser day trader carreira que você tá seguindo aí você faz outro tipo de investimento ou não cara faço eu antes mesmo no mesmo período que eu que eu comecei a conhecer conhecer o mercado financeiro do day trade eu também me interessei bastante pela questão pelas ações né questão mercado financeiro investimento eu comecei bem pequenininho vou investindo um pouquinho todo mês um pouquinho todo mês separa uma grana do meu salário e já tô cripto também compro bitcoin ethereum basicamente e cara quando surgiu a oportunidade do iblfx você entrou entrei na hora entrei pequenininho que dava entrei já fiz aporte e tô tô dentro já no mínimo dobrou né você comprou 0 1 já comprei 0 1 e agora comprei 0 2 já demorou cara eu vou falar a verdade velho aqui ó estamos com duzentas e poucas pessoas aqui quem não comprou tá perdendo dinheiro daqui a pouco depois vai reclamar pronto falei vou mudar de assunto cara e no day trade qual que é a sua maior dificuldade assim cara parte tech regiões cara então até eu ingressar na metoria eu nem nem me aprofundava muito nessa questão de região enfim né procurava operava o que é do padrão óbvio comprava só ele dava se eu entrava eu entrava óbvio eu tentava o comprar né mais barato vender mais caro possível mas eu não tinha um entendimento é total assim né aparecia oportunidade não segurava a ansiedade queria entrar e testava ia testando ia testando só aqui não dá certo vou tentar uma outra região fui testando novamente e assim tô tentando me desenvolver até agora e aí apareceu a oportunidade da mentoria não não tive dúvidas não tive dúvidas abriu a mente né mano abriu total total abriu total é agora eu antes da mentoria eu tentava evoluir tentava evoluir mas eu não sabia exatamente em qual momento em qual ponto aonde que eu não tava conseguindo me desenvolver e aí agora com a mentoria é completamente diferente o que que acontece tudo que a gente falou na mentoria tá no desate e na arena na arena no desate só que a galera ela ela não consegue compilar a parada entendeu muito pouca gente parece que falta parece que falta uma peça de quebra-cabeça não bate exato exato aí quando a mentoria a gente ajusta essa parada e fala mano é isso exatamente da hora da hora da hora é é por aí cara você viu hoje lá meu a gente tava junto lá das 10 até meio dia e meia né que a gente foi junto isso isso fiquei até o final até meio dia e meia tinha feito um trade só você viu né eu fiz ao vivo lá 150 pau exato depois em poucos minutos concentrado aqui pá coisa de 15 minutos chegou a ouvir o dia não sei se você viu meus stories lá acompanhei acompanhei então a grande sacada Henrique é a seguinte cara primeira coisa é você você já sabe disso mas é você você escolher as melhores oportunidades no nível de preço que você quer essa é a primeira coisa é uma coisa que eu tô desenvolvendo ainda é isso né tô quando quando você quando você faz isso cara faz 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 você ganha confiança por quê? porque você só tá jogando a probabilidade a seu favor como que é jogar a probabilidade de seu favor? você só vai operar se você quer comprar o mais barato possível vender o mais caro possível nível de preço importante princípio fundamento do mercado estrutura de preço tudo isso aqui é um conjunto de coisas que vai já te entregar uma um potencial gigante vai te entregar uma porcentagem a seu favor depois que você vai se desenvolvendo fazendo isso vai vai se desenvolvendo vai crescendo vai crescendo usando essas três coisas né você ganha confiança que você coloca você deixa verde o seu você deixa verde o seu extrato ou ganhando dinheiro ou não dependendo se é simulador ou conta real e você vai se desenvolvendo vai ali um pouco você você pega tanta confiança cara que daí essas três coisas você vai eliminando sacou? mas a maior assertividade ela tá aqui por exemplo você fez mentoria você sabe mas hoje eu fui lá e mostrei nos meus stories ó, comprei aqui aqui eu peguei e vendi depois eu fiz isso aqui não, você precisa ver chover o direct no meu ó, mas você fez contra o ajuste o fechamento avelabe meu, mais de 20 pessoas mais de 20 aí sabe o que eu falei? falei assim cara, eu tô a 300 por hora você nem ligou o carro ainda e o pessoal não tem não consegue ter consciência disso, né desde o primeiro contato que eu tive eu já quer dizer cara se fosse barbada o nego não tava vendendo o curso a 197 por mês a 200 por mês a 300 por mês se fosse certeza se fosse fácil não existia isso entendeu? é muito simples muito óbvio então com certeza tem uma parte que precisa ser desenvolvida senão tu não chega a lugar nenhum porque o que que acontece? a galera vende por aí alguma coisa que o que o consciente tem noção o que que é o consciente? é estratégia é setup é nível de preço cara princípio e fundamento do mercado é consciente estrutura de preço é consciente nível de preço é consciente tudo isso aqui é consciente se o mercado tá subindo topos e fundos ascendentes descendentes tudo é consciente nível de preço tudo é consciente isso é fácil cara isso daí a gente aprende aí eu dou uma aula aqui pra qualquer um ele em uma hora o cara fica craque nisso o que que eu não posso ensinar? eu não posso eu não posso ensinar o que ele precisa praticar pra ensinar o subconsciente dele sacou? e aí a galera fala assim é você tá você ah na arena lá a gente opera junto caraca vou te falar tem sala ao vivo mano tem sala ao vivo ou seja como se você vê o Neymar e o Messi jogar ou o Djokovic jogar e o Nadal jogar e você vai jogar igual os caras às vezes não adianta nada porque o que é consciente é muito fácil todo mundo aprende mas o inconsciente que é mais difícil não adianta você ver o Schumacher lá Schumacher não o Hamilton ser campeão passar nas curvas lá 320 por hora pega o carro fala não eu vi ele fazer não vou fazer igual faz aí pra você ver se é fácil não é porque isso daí não envolve só isso envolve mentalidade envolve subconsciente envolve braço envolve físico envolve uma porrada de coisa aqui é a mesma coisa então o que é a arena mais desate a arena mais desate é te entregar exercícios pra você evoluir então por exemplo o cara joga lá futebol profissional 20 anos quem jogou esses 20 anos aí sei lá Ronaldo Rivaldo Roberto Carlos esses caras 7 horas da manhã o cara tá lá no campo lá todo dia faz a mesma coisa todo dia toque de bola olha lá o treino da seleção passou esses dias aí tá jogando com a Bolívia lá olha lá pra você ver bate pra lá vem pra cá aí faz uma rodinha né fica jogando faz um de bobinho todo treino a mesma coisa os caras fazem isso há 20 anos o que que é isso? a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui você vê os caras fazer é fácil? não isso daí é fácil vai lá fazer então não não você tem que fazer 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 pra ficar bom aqui é a mesma coisa então o técnico Tite técnico Tite certo? ou qualquer outro técnico ele sabe fazer aquilo que o jogador faz? não sabe não sabe não sabe não sabe não sabe porém mas ele sabe ensinar como o cara faz é é uma grande coisa cara eu jogo futebol eu já tive a oportunidade de assistir um jogo meu uma partida cara é horrível é horrível é horrível tu olha o cara na televisão tu olha o jogo como é que o cara consegue errar esse gol como é que consegue isso como é que consegue aquilo vai lá vai lá é isso mesmo desafia aí a galera que joga futebol tiver a oportunidade de se filmar jogando e assistir depois é um show de rodas se o cara não for profissional é horrível é verdade então você olhar alguém não vai te melhorar em nada a única coisa que você tem que fazer você tem que saber é quais exercícios fazer pra chegar naquele nível e quais exercícios que eu entrego na arena mais desate extrato vermelho respeitar parâmetro positivo negativo parâmetro de tempo níveis de preço princípio fundamento do mercado estrutura de preço você tem que respeitar tudo isso com disciplina agora disciplina tem como ensinar Henrique eu posso te ensinar tem disciplina não tem como né não tem é você que tem que fazer você tem que lutar contra você mesmo e esse é o aprendizado e essa daí é a engrenagem cara aqui aqui é tudo que eu entreguei e aqui é a sua parte que você tem que fazer isso aqui precisa engrenar o que eu entrego como fazer e você fazer fazer da maneira correta com disciplina e isso daqui depois que isso aqui engrena meu irmão ninguém larga mais aí a coisa vai embora arrepenta vai pra cima aí aí não tem mais volta é igual eu faço hoje eu chego amanhã cara amanhã é quinta amanhã é quarta-feira amanhã eu vou fazer no mínimo um cincão só se o mercado não me entregar você duvida ou não? não duvido nem um pouco tem alguém que duvida aí nesse chat 254 pessoas tem alguém que duvida que amanhã eu vou fazer a média de cincão ou mais? quem duvida aí? tem alguém aí que duvida? nem like essa galera dá pra nós Henrique a gente tá muito fraco não vamos colaborar olha aí galera o governo tá entregando tudo o que ele pode mas estamos entregando o ouro aqui mínimo é like mínimo é like você tá louco a galera a galera não tá nem aí pra nós cara eu acho que vamos parar de fazer papo de trader aqui porque você tá maluco olha lá o Alisson duvida o Daniel o Denior duvida o Jorge não duvida duvido você fazer ele mandar o Pix pra nós olha lá eu duvido que você faça menos que isso duvido bola tá mil minis na tela eu duvido eu duvido vamos galera dar like a galera não quer dar like não gosta de nós Henrique não duvido você já está preparado o subconsciente boa o Washington é isso aí o Washington bilionário master like 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 é isso aí garoto é mas amanhã você operar na comunidade não duvido chegamos a 500 likes não tem like Felipe Costa a galera não está afim de like não só 108 a gente está falando e a galera não dá like duvido você vai fazer 10 não 10 não estou cansado para fazer 10 dá uma tristeza pensar em fazer 10 sério não duvido não duvido falei duvido que faça você você faça menos que 5k entregando o que para me entregar é operar ao vivo deixar a gente fazer o mesmo do que você aí você paga a multa Denilson para CVM de 500 mil reais você paga a multa tudo bem e bota no seu nome o problema e bota no seu nome o problema fala aí Henrique não lembro o nome dele que falou agora que é operar ao vivo mas te garanto se ele fizer arena e desate ele não vai querer operar ao vivo contigo eu por exemplo talvez tenha gente que entenda diferente mas eu por exemplo eu não consigo quando tinha antiga arena agora o dia que tem aula ao vivo eu abro faço minha leitura desligo põe no mudo a hora que for entrar não consigo operar com mais gente ou seja com você ou do jeito que for não eu não consigo me desenvolver e é você fica a maioria enfim e eu me atrapalho eu me eu é a hora que eu talvez estou procurando uma compra alguém fala alguma coisa e tal de venda já perco a concentração no no que eu estava querendo e não não desenvolvo não desenvolvo da hora da hora e eu acho que a galera que principalmente a galera que não não é muito empenhada em estudar se fizer arena e desate até o fim te garanto que a maioria vai querer tomar suas próprias decisões sem viés sem sem olhar a tela de ninguém sem sem ficar dependendo de ninguém sem qual sem nada é isso aí é isso aí a galera está falando assim cara fizeram um fake novo o seu fizeram mesmo tem um fake novo meu quem quiser me ajudar para derrubar todos que tu manda lá eu derrubo todos é Herman Hermanderleine e greve alguma coisa assim derruba essa pagaça aí também não consigo precisa ser só eu silêncio senão entro errado olha lá o Eduardo Batista falando seu subconsciente parece os caça dos Estados Unidos o Evandro Leite da mentoria falando Henrique é o Evandro verdade boa Arena Kids são alunos abaixo de 18 anos já dá uma turma já tem uma turma boa aí abaixo de 18 anos imagina essa galera vai voar daqui a pouco vai mesmo cara muito legal monta Arena Kids me confundiu aqui bora derrubar essa bagaça fake aqui Boaziel tá famoso professor todo dia fake novo é verdade cara que coisa horrível comprei hoje é isso aí show de bola Henrique show de bola cara meu turminha boa ali da mentoria bacana bacana todo mundo empenhado em se desenvolver em trocar ideia e ajudar enfim expor suas dificuldades ajudar na dificuldade do outro enfim a gente tem um um entendimento bem bacana assim já todo mundo é preocupado mesmo em se desenvolver no mercado então achei da hora a experiência valeu muito valeu muito é animal cara acertar a olho a olho é outra coisa né é outra coisa e essa galera aqui ó essas aulas gravadas ficou muito bom pra fazer visualização depois tem ajudado muito nesses dias ao vivo show de bola Cícero aquelas aulas que eu dou ao vivo lá de segunda e uma vez por semana das nove a meio dia na arena é isso que ele tá falando top é top eu eu tento você tá assistindo sempre que eu sempre que eu posso eu revejo visualizo top né acabei o desate semana passada quando aconselho a fazer a mentoria quando você quiser Bruno se quiser fazer entrar na desse mês eu acho que tem vaga ainda tem que ver com o Maurício lá preenche lá preenche a aplicação lá no módulo mentoria do desate tá bom transição Herma por que seu perfil ainda não é verificado já era pra ser cara isso daí é coisa do Facebook né cara não tem como fiz alguns treinamentos mas o povo fica enchendo linguiça e contando piada ou seja povo sem objetividade acabo sem paciência pra concluir boa noite Hermita boa noite Messias faz a arena mais desate novamente Bruno Capel show de bola show de bola Henrique olha só cara qual que é a sua qual que é o seu objetivo pro day trade cara eu sei que o seu trabalho ali esse trabalho de vendedor ainda mais de carro puta merda eu sei que é ruim o tempo que fica lá talvez seja pra você mas mano é um tesão essa bagaça né mano é da hora você fica em contato com o cara fica feliz pra caraca você ganha uma grana eu sei como que é eu curto não é ruim não tô nesses seis anos que eu trabalho com isso tô bem satisfeito porém a gente sabe que é limitado né tem um limite tem um até o ponto X que eu posso ir e dali é isso entendeu entendi 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 e é assim e não cara e não é o o que eu penso pra mim eu tenho meu propósito eu tenho né um algo a mais enfim que eu passei um tempo hoje eu tô com 35 anos da minha vida sem sem cara como é que eu posso te explicar você tem você não não encontrei aonde que eu ia conseguir me desenvolver seguir uma carreira e deslanchar e tal cara depois do primeiro contato é isso aí eu posso dizer que eu tenho faculdade de administração porém cara eu nunca me dediquei com aquela vontade com aquele desejo não é isso aqui que eu quero eu vou seguir e tanto que não atuo na área hoje eu trabalho com vendas enfim não tem uma ligação tão direta e a partir do momento que eu tive o primeiro contato com o mercado cara é instantâneo virou a chave é assim cara é por aqui entendeu cara te entrega qualquer liberdade liberdade de tempo jogar você pode construir liberdade financeira você viu hoje eu matei o mercado em 15 minutos 15 minutos fiz lá meu financeiro saí fora ontem a mesma coisa ontem eu entrei no mercado meio dia meio dia 27 eu já tinha terminado então não tem nada 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 que pague isso nada pode ser cara não tem outro emprego outro negócio nada 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 concluindo a pergunta que você me fez agora eu sei que eu tenho meus sonhos tenho as coisas que eu quero conquistar alcançar desfrutar enfim e eu sei que por mais que eu me dedique ao máximo na minha profissão ela não vai me entregar então eu tive que encontrar uma forma diferente escala exato exato cara e aí a liberdade de enfim sei lá trabalhar das 9 10 ao meio dia uma hora ou até menos né que é o que você fez hoje focou no mercado ali o que 10 15 20 minutos e fez teu dia cara poder aproveitar a família curtir ter uma outra atividade que talvez seja um hobby que você goste não tem preço não é valor financeiro não tem preço velho a parada é gostosa viu a parada é louca cara é da hora é da hora e você tá no caminho certo viu cara você é casado sou e não sou eu moro junto já são 3 anos mas tem filha casado não tem sua esposa trabalha 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 CRT CRT cara cara mas você é louco dá pra fazer muita coisa mano tipo viajar mais curtir mais cara esse é um é um dos meus objetivos é penso em ter uma família enfim né seguir tudo normal mas é claro que a gente sabe que não sou eu que decido né não sou é o momento que as coisas vão acontecer mas a gente pode pode tentar né trilhar um um caminho com objetivos enfim que é o que eu tenho pra hoje e pretendo cara aproveitar um tempo ainda lá um dois três anos até pensar em casar de fato e construir uma família ter um filho enfim que a gente sabe que tem coisas que vão não não que impeçam mas que que quero fazer muda a rota muda a rota é muda completamente tenho amigos pessoais próximos que filhos pequenos agora esposa grave então assim diz que a vida muda é completamente não que seja pior ou melhor mas muda é outro não é o que eu penso foi o primeiro momento mas se acontecer assim vamos seguir em frente não tem problema da hora cara sabe o que é mais louco a gente o mais legal é a gente ver a história que cada um conta olha quantos papos de treino já aconteceram e cada um tem uma história tem um sonho tem uma tem uma vida um é solteiro o outro mora com os pais o outro mora com os avós o outro é juntado é casado cada um separou o outro é uma parada muito louca cara e é legal porque a gente conhece mais o próximo mais as pessoas que a gente de alguma maneira tá influenciando ou de fato transformando entendeu isso é muito legal mas que no final das contas o que mais importa de tudo isso de tudo isso daí é o resultado final né resultado final é o que mais importa e o que seria o resultado final o cara de alguma forma tá em algum momento ou em alguns momentos de fato serem transformados você viu lá o depoimento hoje do 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 Evandro até aqui na live hoje lá dentro da da mentoria que bagulho louco né cara e aí eu chego eu chego e falo cara é o seguinte eu já tive vários depoimentos aqui cara e cada um cada depoimento é uma forma de gratidão que cada um expressa de uma maneira entendeu e de fato isso daí é uma coisa que me faz ter força pra continuar aqui trocando ideia com vocês entregando meu conhecimento e tal mas no final das contas todo mundo aqui você a galera que tá na live procura é procura o resultado no final é a liberdade financeira é a liberdade de tempo é a liberdade geográfica é viajar mais é comprar um carro melhor ou mais carros é ter uma casa melhor então esse é o objetivo de todo mundo aqui mas o mais louco é entender que esse mesmo objetivo é o objetivo de tanta gente mas que cada um tem uma vida diferente cara e isso me faz lembrar uma coisa muito louca que é as pessoas que querem resultados rápidos cara e não existe isso então tem pessoas que vão ter resultados tem pessoas que vão ter resultados em seis meses outras em um ano outras em dois anos outras em três anos e essas pessoas a única coisa que elas precisam necessitam fazer cara é não desistir porque se desistir já tá fadado ao já tá fadado ao fracasso inclusive em outras áreas né cara se o cara desiste aqui é porque ele é bundão e ele vai desistir em outro lugar também isso é verdade assim que aparecerem as primeiras dificuldades o cara já era não é só aqui não é só aqui é nas vendas na venda de carro é na faculdade de direito de faculdade de engenharia faculdade de medicina é no negócio novo é no carrinho é no carrinho de cachorro quente que ele abriu é na franquia que ele comprou é na empresa nova e tudo tudo é assim então não pode desistir nem lá e nem aqui aqui enquanto essa galera não colocar Henrique eu falei isso daí hoje provavelmente você já ouviu falar enquanto a galera não colocar o day trade mercado financeiro do lado de qualquer outra profissão muito difícil prosperar muito difícil prosperar porque o day trade ele tem que estar do lado de qualquer outra posição qualquer outra profissão day trade medicina quanto tempo aqui demora pra ficar fera mesmo quanto tempo aqui você tem que estudar qual o preço que você tem que pagar de tempo qual o preço de investimento aqui também tudo aqui também quando você coloca isso você coloca a expectativa lá na frente quando você você coloca uma profissão do lado da outra ou uma boa empresa tem empresa que está começando ela não vai em 3 meses faturar milhões ela está começando depois de alguns anos ela vai faturar milhões mas o cara quer começar aqui já faturando muita grana não pode isso tem que ser devagar ou seja tudo na vida até pra nascer 9 meses tudo na vida leva tempo então a galera ela precisa aprender a colocar o day trade ou colocar o mercado financeiro os resultados dela no mercado financeiro do lado de qualquer profissão quando ela faz isso ela coloca a expectativa médio e longo prazo aí ela não se auto-sabota querendo resultado rápido quando quer resultado rápido você se auto-sabota fazendo as coisas erradas você tem dia de fúria você tem dia que você não aceita stop faz médio toma na cabeça tem um monte de coisa então uma das coisas principais pra essa galera que tá assistindo a gente aqui que não dá like eu não sei porquê bora galera bora no like se ela só entender isso já valeu essa live aqui se ela só entender o seguinte cara eu preciso colocar a profissão day trader do lado de qualquer outra profissão de qualquer empresa nova de qualquer coisa nessa vida porque aqui como é democrático o cara entra lá contra a venda ele acha que já vai ter resultado sem conhecimento e pior às vezes tem conhecimento mas não praticou tanto pra ensinar o subconsciente a modo de operar de forma automática qualquer coisa é assim qualquer esporte é assim qualquer negócio qualquer formação tudo na vida é assim aqui também então quando você começa a comparar um ao outro cara a maioria da galera que entendeu isso eu vi aqui já falando aqui ó já vi gente subindo aqui cara uma das coisas que eu mais gostei na arena no desate foi o subconsciente treinado aprender a treinar o subconsciente a ser um cara mais leve a não sei o que enfim escreveram um monte de coisa aqui que é animal que é o que eu que é o que eu de fato ensino entendeu então quando a pessoa ou você que tá nessa live entender isso sua vida vai ficar mais leve e você vai ter muito mais força muito mais respiro pra se tornar um trader profissional e ter os resultados que eu tenho porque quando você coloca a expectativa lá na frente cara isso é o ouro você não se auto sabota você faz todo dia um pouquinho do que precisa fazer até acontecer isso é maravilhoso então faça isso também Henrique eu sei que você já tá fazendo você já entendeu isso então é um pouquinho por dia um pouquinho por dia um pouquinho por dia até as coisas acontecerem como qualquer outra profissão é cada aula que eu assisto cada live cada papo de trader eu não absorvo com certeza toda a informação tudo que me passa mas é cada live é um pouquinho aqui uma coisa uma coisa que tu passou na aula uma coisa que tu comentou na aula ao vivo a outra coisa que tu me passou na mentoria e vai somando vai somando vai somando umas repetidas e vai vai acumulando cara quando vê tu vai tu vai percebendo tua evolução ao natural isso que eu acho bacana é igual andar de bicicleta igual jogar futebol de forma mais profissional numa escola por exemplo é igual jogar tênis cara jogar tênis você joga tênis? cara já tentei duas ou três vezes e não joga caraca e tu olha assim como é que eu vou passar a bola na rede isso é barbado não não consegue não serve um saque sacar é difícil pra caraca difícil pra caramba aqui no day 3 é uma coisa que aquilo lá tem que treinar 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 que nem você vê na TV você pensa que é fácil e aí quando você conseguiu passar a bola pro outro lado tu acerta só que ela vai um balanço não acerta é difícil pra caramba é louco é isso aí Henrique você tem uma pergunta pra mim aí se essa galera dá like aí ou não cara eu tenho eu tenho vou fazer separei uma pergunta aí galera bora lá trezentos 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 like vai só falta quinze vamos ver vamos ver se chega a trezentos vou dar dois minutos pra essa galera até vinte e um quarenta e dois se não der aí a gente desliga a live e você faz a pergunta pra mim tá ótimo tranquilo bora lá galera quem tá perdendo é vocês eu não vou perder o que eu vou fazer depois bora ó tá chegando duzentos noventa vambora ó falta sim ô tá vendo como eles são dedicados Henrique ó lá duzentos noventa e nove trezentos e um aê boa like 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 bora galera bora galera show trezentos e três vamos lá vamos lá Henrique bora posso posso mandar ou vamos esperar mais pode mandar trezentos e cinco eles merecem cara é o seguinte é uma é um na verdade é uma dúvida ainda mais mais um ajuste enfim não sei se provavelmente tenha mais gente na live que esteja nessa mesma situação que eu e enfim bora lá cara eu gostaria de saber o seguinte cara eu tô naquela fase é digamos na terceira fase do ganha perde ganha empata e aí perde e aí ganha e aí empata e pai reage vamos de novo parte do processo enfim é e eu tô tô iniciando a a transição da conta simuladora pra conta real conforme arena lá enfim tudo mais é quando eu chego nessa nessa parte que do ganha perde ganha perde empata ganho é qual o momento que eu abro mão de tentar evoluir na real e volto pro simulador tem uma aula lá que é de transição né você viu essa aula sim não fiz o desático duas vezes mas enfim pra te falar eu particularmente eu não me sinto mais inseguro ou não tenho não me sua não sua mão não tenho calafrio não tenho nada quando eu tô na real eu já consigo já consigo só que é o desnalar perdeu uma perdeu duas volta ou eu volto quando eu sei lá zé a conta qual o momento entendeu em que ponto eu devo dar um passo atrás e voltar com ele cara ótima pergunta entendi é diferente do que tá na aula é o seguinte aí vai mais da pessoa vai mais do aluno porque uma das coisas uma das coisas não mais importante mas uma coisa importante é você você se autoconhecer então se você perceber que você é uma pessoa se você perceber que é uma pessoa que tem uma possibilidade de se auto-sabotar ou não tá não tá respeitando o parâmetro positivo nem negativo nem de tempo essas coisas ou que tem essa possibilidade né senão você nem estaria na conta real não é o que eu recomendo mas vou dizer que você de qualquer forma você foi pra conta real e quando você volta pro simulador a coisa mais importante não é só voltar pro simulador mas é você entender porque que você errou isso é o mais importante cara eu errei porque eu não reagi eu errei porque cara eu comprei muito caro poderia ser importante aquela compra então eu fiz eu botei em risco mas eu não reagi bateu no stop então perdi um sei lá sete pontos um exemplo cara eu entrei eu perdi eu reagi saí fora ou bateu no stop mas cara entrei num é uma região nada a ver foi por impulso então eu não posso cometer mais isso então isso faz parte também daquela parte que eu falo assim cara é tão importante você fazer visualização antes e depois do mercado então antes pra você visualizar o que você vai aplicar de fato por quê? porque isso daí te traz te traz mais concentração te traz mais pro pro seu pro seu consciente que é o que você estudou que é o que você vai aplicar que é o que você que você que você anotou por exemplo no seu subconsciente ainda não tá que você tem que parar no parâmetro 10 e no parâmetro menos 10 tá no seu consciente tá anotado no papel só que às vezes você se auto-sabota porque ainda você não ensinou o seu subconsciente então tudo que é consciente é importante você brigar pra você colocar em prática com disciplina porque daí você faz uma vez duas, três, quatro, cinco dez vezes você ensinou o seu subconsciente então é importante fazer visualização pra você visualizar o que você vai aplicar e depois anota os trades os erros os acertos tudo certinho anota é melhor anotar anotar é melhor porque fixa na cabeça isso depois você faz a visualização pra eliminar aquele erro por quê? porque qual que é a ideia? a ideia é você operar todo dia a mesma coisa quando você tem essa ideia de operar todo dia a mesma coisa você a probabilidade de você aprender aquela aquele aquele movimento a batida do mercado operar só naquele nível de preço barato ou muito caro é muito é muito grande porque com o tempo você vai fixando você vai fazendo tantas vezes a mesma coisa vai fazendo vai fazendo vai fazendo que quando você olha na tela você fala ei caraca parece que eu já vi isso você já viu alguma coisa que você fala pô parece que eu já sonhei com isso eu já vi isso em algum lugar porque você viu aquilo tantas vezes um outro exemplo você já viu pessoas que tem problema na quando são jovens ou quando estão mais velhos problemas de ansiedade problemas de decisão tem medo das coisas um desce de elevador ou tem medo de não sei o que porque quando era criança foi abusado viu o pai batendo na mãe viu a mãe sendo espancada pelo pai viu o pai sendo morto a mãe sendo um monte de coisa ou apanhou foi abusado sei lá qualquer coisa que ficou no subconsciente daquela criança e aí aquilo atrapalha ele no desenvolvimento quando ele é jovem quando ele é adulto tomada de decisão ele fica indisciplinado ele tem medo das coisas ele não se desenvolve por quê? porque aquilo ficou enraizado na cabeça dele ele lembra hoje ele tá com 25, 30 anos de idade mas ele fica lembrando aquela imagem na cabeça dele igual aqueles filmes lá que o cara tava na guerra o cara entrou lá matou o pai e depois ele vai e vindo o cara porque aquilo ficou na cabeça dele então como a gente tá trabalhando aqui com um subconsciente aqui no nosso aqui na nossa profissão isso daí é muito muito importante por isso que cada um tem uma percepção e cada um tem uma reação então quando você ensina o seu subconsciente você tá ensinando ele uma coisa super importante que é o que você quer que ele reconheça que ele faça mas às vezes tem alguns bloqueios seu do passado não necessariamente tão pesado como esses que eu falei mas às vezes vamos dizer que você hoje tem quantos anos você tem? 35 vamos dizer que lá atrás com 25 anos você começou a empreender você tinha um exemplo 500 mil reais você perdeu 500 mil num negócio que você confiou numa pessoa e se ferrou então hoje você tem medo quando você tá no mercado você tá entrando teve casos assim já de alunos o cara ia pra um mini contrato 233 quando chegava 10 ele não conseguia se desenvolver porque quando ele levava 3 pra trás ele tava levando 300, 400 pau aí ele faz na cabeça de puta 300, 400 pau 20 dias tá dando quase 10 mil meu Deus ah é muito dinheiro e o cara fica louco por quê? porque é coisas do passado que vai enraizando vai segurando o cara então você fazer visualização antes é tão importante pra você fixar na sua cabeça você se concentrar em aplicar aquele conhecimento positivo que você viu na arena no design anotar o trade é importante pra fixar também puta errei isso aqui o que eu errei? isso, isso, isso e fazer a visualização depois é importante pra você fixar e eliminar o erro o que é eliminar o erro? eliminar o erro é eliminar alguma coisa que te provocou aquilo por exemplo por ansiedade por pressa por qualquer outra coisa que é reflexo de coisas suas do passado também então qual que é a ideia? a ideia é você ajustando a sua mente pro presente eliminar aqueles erros de fora os problemas que você teve porque todo mundo aqui todo mundo teve todo mundo é ser humano alguma coisa aconteceu na vida que é uma merda na minha aconteceu de todo mundo aconteceu tem alguma coisa tem alguma coisa na minha cabeça então a ideia é você ensinar o seu subconsciente tem pessoas que nunca sofreram nada não tem problema tem outras que já tem mas não importa se você fizer esse processo certinho você vai ensinar o seu subconsciente da maneira correta e quando ele aprende não tem pra ninguém então voltando lá na sua pergunta quando você tá lá conquistando mérito num simulador simulador, simulador você fala assim cara, tô bem pra caralho fui de um a dez fui de um a dez sei lá, uma vez duas, três um exemplo quero ir pra conta real qual que é o grande objetivo da conta real? da conta real é você fazer dinheiro só que você precisa proteger o seu subconsciente proteger tem que proteger tem que proteger o seu emocional tem que proteger cara o seu ser você tem que se proteger porque o que mais tem é negro que toma paulada é negro que toma muita paulada no mercado perde um mil dois mil cinco mil depois vai lá faz fúria e perde cinquenta mil por aí vai já vi cada barbaridade aqui que vocês não tem noção e isso arrebenta o emocional do cara só que quando arrebenta o emocional dele não adianta você não adianta você chegar pro cara e falar assim meu irmão você precisa parar nos dez parâmetros de positivo e dez negativo não você vai ter que construir isso daí tudo de novo então você tem que voltar o processo simulador com calma um, dois luta, 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 luta sai do dois tanto é difícil vai pro três vai indo, vai indo vai indo, vai indo fez dez vezes aquilo lá de um a dez sei lá três vezes aí eu quero ir pra conta real quando você vai pra conta real aí que eu quero que você pegue quando você vai pra conta real você tem que pensar em proteção do seu subconsciente você tem que aplicar da maneira correta do jeito que você aplicou no simulador porque você tem que fazer o simulador de maneira correta só que no simulador você queira ou não você vai trazer muito mais coisas do seu passado a sua ansiedade os seus medos as suas coisas pra conta real porque você tá pondo em jogo uma grana que você ganhou de forma suada então você tem que proteger como que você protege? não é terminando o dia isso isso você pode terminar o dia na conta real mas cara não no primeiro momento porque você precisa entender o seu estado então você vai pra conta real você vai lá caraca meu primeiro dia na conta real princípio fundamento no mercado ok nível de preço ok estrutura de preço ok cara é 10 e meia da manhã olha que movimento lindo papapá vou comprar comprou 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 nossa cara vai e não vai vai e não vai vai e não vai ai cara reage ou não reage menos um reage ou não reage não acho que ele vai não se topou menos três ai puta merda menos três ai você tem que se autoavaliar cara o que que aconteceu cara qual que é o problema qual que é a causa cara não reage esse é o problema você tem que anotar o problema não reage ai você tem que se avaliar cara é menos três meu parâmetro é dez será que eu tenho capacidade de entrar mais um não cara eu tô tremendo não tô legal talvez agora eu percebi que não era pra ir pra real vai pra conta simulador você já entendeu a causa vai ter o que que você vai treinar treinar a reação vou fazer um extrato vermelho extrato vermelho extrato vermelho extrato vermelho um milho em contato tá dois dois tá três três tá quatro extrato vermelho extrato vermelho vai indo tô bem eu acho que eu vou pra conta real percebe que lá na primeira vez você tomou três e meio você se autoavaliou você não foi de novo agora vai agora vai não cara você avalia senão você toma mais menos três você toma mais menos três e meio pra trás você não reagiu de novo você já tomou sete puta e já pesou emocional já não tá legal agora vai chegar uma hora que você vai tomar um pra trás igual eu você viu nos stories esses dias aí primeira vez primeira vez que eu vi foi a primeira vez foi a primeira vez que eu vi quer que eu tomo um amanhã também pra você ver como que faz não não precisa não eu tomo amanhã eu tomo sem quem quiser eu tomo amanhã eu posso começar com menos dez mil eu faço dinheiro não tem problema não tem é por que isso por que que eu falo isso com convicção porque eu tenho subconsciente treinado e é nesse ponto que eu quero que você chegue quero que você chegue nisso eu quero que você fica violento nisso então presta atenção no que eu tô falando então você tomou um cara você não sentiu bem anota a causa pô não fui reativo não fui reativo continua ou não você pergunta não cara eu já tentei isso daqui três vezes já voltei pra conta real que esse simulador eu fiz isso três, quatro vezes não eu tô confiante eu vou recuperar aí você vai pra cabeça só que o limite é quanto? menos dez ou mais dez positivo então isso vai de pessoa pra pessoa cara eu já peguei aluno aqui que o cara tá no simulador simulador, simulador só que o cara é insistente simulador, simulador eu vou fazer dez vezes simulador sabe o Maurício Caldo que tá com a gente? ele fez vinte vezes dezenove vezes ele fez de um a dez dezenove vezes o ano passado quando foi em agosto de agosto ele tinha ele tinha ele tinha perdido ele tinha perdido em novembro de dois mil e vinte e um ele foi perder só em agosto o cara o primeiro trade do cara olha que louco e outros e outros cases que a gente tem e outros cases tem vários você sabe então essa auto essa auto avaliação é muito muito importante por quê? porque o seu pensamento tá em proteção do seu subconsciente proteção do seu emocional então quando você se auto avalia e sabe qual que é a causa do problema você volta e fica fazendo essa transição vai ter uma hora que você vai falar não quero seguir na conta real você já ajustou o erro você já sabe qual que é o pior defeito que você tem entrou um positivo entrou um também negativo entrou positivo e vai indo aí fica aquele ganha perto só que você já tem segurança de que vai parar no menos dez ou no mais dez e no três horas de tempo aí você vai pro próximo dia vai indo ou seja você só preparou o que não pode é você simulador, simulador, simulador conta real menos três ah não vou tentar deixa eu acabar o dia porque o meu limite é dez menos três menos três nove puta já foi dez pontos e aí agora não mas no simulador eu tomei um cara deixa eu tentar mais um menos treze você errou arrebentou emocional já saiu do parâmetro já fez um monte de coisa então no começo é importante você simulador, 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 simulador conta real hum, tá legal conta real tá legal não tá legal nem espera acabar o dia entenda qual que é a causa volta pro simulador simulador, simulador, simulador e não volta no mesmo dia tá não vai ser simulador pra conta real no mesmo dia nem na volta nem ida e nem volta isso é super importante e vai fazendo esse processo cara quando você menos pensar você já tá eu fiz esse processo cara por incrível que pareça lá em sei lá onde só que na minha época não tinha não tinha não tinha conta simulador o que eu fiz? eu fiz com pouquinha grana e com mais grana pouquinha grana e com mais grana e aí indo e fui pegando confiança fui pegando fui pegando fui pegando até que eu tava um chicane estourou estourou entendeu? então agora imagina só imagina só você tá lá no simulador simulador, simulador você vai pra conta real toma uma paulada o que vai acontecer? você vai ter que construir aquele emocional tudo de novo você viu? hoje eu abri lá eu operando eu abri a tela lá pra vocês da mentoria eu operando, né? você viu como que eu me importo? agora tranquilo de boa como se estivesse jogando videogame como se estivesse jogando videogame de boa tranquilo normal não tem um negócio não, cara virou hábito isso virou hábito eu faço isso daí como se fosse cara como se fosse abrir a garrafa aqui e tomar água igual igual a minha filha de três anos não há conta de abrir a garrafa e uma hora ela vai abrir e vai tomar sozinho você tá nesse processo de entender que ali é uma água e de abrir a garrafa entendeu? entendi perfeito qual que é o maior recado pra você? o maior recado é assim simulador faz, cara consciente o simulador vai pra conta real a mesma consciência mas não espera o pior volta entenda a causa e volta treina aquela causa vai pro simulador não espera o pior não espera acabar o dia não volta cara fica nesse processo vai ter uma hora que você vai falar caraca simulador conta real conta real caraca mano olha o que tá acontecendo explode acontece a parada a parada acontece aí você vai pegando mais confiança vai indo agora quando você vai pra simulador quando você vai pra conta real e você leva uma porrada puta aí lascou aí você fica com medo aí deu ruim entendeu? entendi perfeito certo muito obrigado espero que tenha servido pra essa galera bonita aí é isso aí por que isso cara? porque tudo 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 nessa profissão é respeito a subconsciente treinado hoje você anda de bicicleta você nem sabe que você tá andando de bicicleta você vai lá mano por que eu tô de pé nessa treca? olha aí eu não caio aí você para a bicicleta você faz assim né? você equilibra ela assim não é isso? porra que louco isso não isso é subconsciente treinado por que? subconsciente treinado ele elimina o seu medo elimina a sua ansiedade ele te dá disciplina um monte de coisa andar de skate no halfpipe é a mesma coisa dirigir você vai dirigir um carro você dirige os carros lá tem tudo automático ou tem carro mecânico lá também? tem mecânico né? cara tem um e outro mecânico sim você pega ele você nem vê as marchas né? não posso citar um exemplo aqui manobrar o carro dentro do showroom porra cara às vezes tem a galera que não é do ramo até alguns colegas que não se sente confortável é pega aí vamos tirar o carro aqui é estreitinho um cantinho aqui um cantinho aqui é vou ter fechado é entendeu? só que você fez quantas vezes isso? teve algum momento que você teve que fazer e você pegou a manha né? primeira vez aquele medo bateu um carro zero um outro carro zero e você já percebeu olha que parada louca isso que você falou você já percebeu que você tá você tá dirigindo um carro aqui cara é impossível você ter um olho lá pra saber que tá assim mas o seu subconsciente sabe de alguma forma aquela parada que você passa ali velho é louco isso é a cabeça é louco isso é louco isso e quando você pega um carro diferente você tem uma noção talvez a mesma noção só que você demora às vezes dois, três dias pra ter uma noção assim e falar puta, agora eu já sei que tem que ir pra frente não é louco isso a distância, né? é é exatamente aqui é a mesma coisa entendeu? aqui é a mesma coisa só que você só faz isso lá no showroom porque você fez isso umas cinquenta vezes ou mais durante esses seis anos é praticamente todo dia é então tá vendo? assim geral faz aí um dia sim um dia não 365 só esse ano cada ano você fez no mínimo 150 vezes 150 vezes vezes seis anos faz aí você é louco? é entendeu? e o que que é legal você não faz de qualquer jeito você não faz você não faz o simulador de qualquer jeito ali meu se bater você tá ferrado não pode encostar no carro novinho zero não tem nem placa lá, treca você tem que fazer direitinho você se conceita que é a mesma coisa tem que fazer igual até você aprender hoje você faz isso de maneira automática você vai lá pega o carro e vai você passa no meio só isso aqui do retrovisor desse lado e desse lado você vai embora subconsciente treinado então essa parada é muito louca quando você quando você aprende a ensinar o subconsciente ninguém te segura eu vou falar aqui de novo quem duvida que eu vou fazer cinco pau amanhã em média claro que o mercado tem que me entregar às vezes eu vou fazer três às vezes eu vou fazer dez mas a média de cinco pau tem alguém que duvida aí? por que isso? duas coisas porque eu tô falando não é pra me mostrar não é pra me mostrar outra coisa é porque cara eu já tô visualizando a parada já tô visualizando já tô aqui eu vou fazer vou fazer vou fazer vou fazer desde que acabou o pregão eu já tô amanhã vou arrebentar amanhã eu fiz grana aqui hoje sentei lá na hora do almoço inclusive o Adriano até saiu mais cedo lá hoje saiu meio dia o filho dele tava papai já arrumei a mesa não sei se ele tá assistindo aqui aqui foi a mesma coisa aqui em casa sentei lá comi e aí foi tudo bem hoje tipo só não falou quanto fez porque a empregada tava junto né mano senão ela falava assim foi bem hoje querendo saber né e eu já tô falando arrebentei amanhã mais cinco pau porque ela já sabe a gente já tá conectado eu e minha esposa então ela já sabe que eu tô visualizando só hoje eu já falei amanhã eu vou fazer cinco pau de novo eu já falei cinquenta vezes por quê? já tô mentalizando isso visualizando aquilo entendeu? e assim por diante então isso é super importante porque você tá ensinando o seu subconsciente agora imagina só você tá aqui amanhã mano ai ai e aí se tiver muito movimento cara hum tô com medo e aí? você vai chegar amanhã que nem um bundão é ou não é? ah mano vai ter perol amanhã ou depois não amanhã não mas acho que depois de amanhã cara vai ter vai ter rolagem cara final do mês vai ter rolagem mano o mercado fica muito movimentado ai 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 será que eu opero ou não? eu vou batir cabeça eu vou arrebentar só tem gente que tá com medo por quê? fica mostrando mensagem negativa pro pro subconsciente entendeu? Henrique foi muito bom falar com você cara Deus abençoe sua vida incrível nossa conversa aqui olha uma hora de conversa certinho obrigado ai pela pela confiança obrigado cara pela paz imagina eu que agradeço a oportunidade você viu o que Maurício falou lá né você viu o que Maurício falou lá então aproveita tá bom? tamo junto dá um tchau pra essa galera ai fala pra essa galera ai se vale a pena fazer a mentoria ai quem fez Arena e Desate pode falar ai com sinceridade galera quem tiver oportunidade quem já fez Arena e Desate não pensa duas vezes cai pra dentro que vale cada centavo do investimento do tempo investido não dá desculpa se puder fazer entra eu mesmo comprei a mentoria sem saber se eu ia conseguir fazer ou não porque eu tava de férias duas semanas e eu tinha agora as últimas duas terças já tinha voltado a trabalhar então tive que ir na empresa conversei com a galera lá pedi duas manhãs de folga enfim deu tudo certo que massa mas cara comprei paguei não sabia não tinha certeza se eu ia poder estar nas duas últimas ou não mas agora se puderem não tem dúvida que eu não vou se arrepender valeu vamos embora abraço ai Henrique obrigado viu Deus abençoe você tamo junto viu boa noite valeu cara abraço e é isso o que você achou do nosso papo de trader de hoje não esqueça de me contar lá no instagram arroba hermangrebe o que você achou e se você curtiu nossa conversa e quer dar um passo adiante e fazer parte da minha formação de trader arena mais desate pra você que tá começando do absoluto zero que ainda não tem consistência em ganhos não deixe de me acompanhar no instagram e de se cadastrar na lista de espera que tá lá no link da minha view ok valeu até o nosso próximo papo de trader o que você acha